Oiê! Eu não faço ideia do que que vai ser esse vídeo. Eu não fiz um roteiro, eu não planejei nada. Tava vontade de falar com alguém, eu acho. Sabe antigamente, quando você ligava pra uma amiga? Ligava por telefone. Sem avisar, sem marcar horário, do nada. Você pegava o telefone e ligava. E aí vocês ficavam conversando sobre nada e sobre tudo. De tudo, parece que você tem que marcar um horário. Você tem que combinar com manas de antecedência. E aí, o meu primeiro impulso foi de pegar o celular, abrir os stories e falar no Instagram. Porque ali a gente tem essa falsa sensação de estar conversando, como se fosse com alguém, né? Não quer que isso seja diferente, né? Esse vídeo, eu resolvi virar ele horizontal e gravar pra postar no YouTube. Eu ando com um pouco de ranço no Instagram. Tem afetado muito minha saúde mental, meu nível de foco, minha criatividade. Estou tentando migrar cada vez mais de volta para o YouTube, que tem o meu coração. Tem um certo imediatismo no Instagram, porque as pessoas não têm paciência de ver um story inteiro. Tem ido contra um estilo de vida que eu tenho tentado buscar cada vez mais, que é o slow living. Eu acabei de me dar conta que eu não pus meu microfone. Eu vou pôr o microfone, peraí. Agora vai ficar bem melhor. É que foi espontâneo, eu não me planejei pra esse vídeo. Só tava aqui, tava tomando meu chá. Inclusive, eu tinha feito um chá, mas ele acabou. Então essa xícara tá aqui de bonita, porque ela está vazia. E eu tava aqui com o meu journal. Recentemente comecei a resgatar esse hábito de desenhar. Na época da faculdade, eu tinha um caderninho pequenininho. Eu escrevia as coisas mais aleatórias nele. Desde uma receita que alguém me passou, eu desenhava muito também. Desenhava meus sentimentos, desenhava coisas que eu tinha sonhado à noite. Então esse caderninho, ele é uma mistura, assim, de várias aleatoriedades. E quando eu fui pro Brasil ano passado, eu vi esse caderninho lá na casa dos meus pais. E eu fiquei tão feliz de ver aquilo. E me deu até uma pontinha de tristeza de ver que eu parei de fazer isso por muitos anos. Me deu vontade de resgatar isso. Então eu comprei um caderno, um pouco maior, né? Pra eu ter ele como um caderno livre. Comecei a fazer uns desenhos. Eu gosto muito de fazer lista da gratidão. Coisas que eu quero pra minha vida. Fica tudo em forma de lista, em forma escrita. E aí eu comecei a fazer isso em forma de desenho. Desenhozinho simples, assim, sabe? Não é nenhuma obra de arte. É só uma forma mais criativa de eu resgatar essa criatividade dentro de mim. Uma amiga minha me mandou um curso sobre você registrar a tua vida através do desenho. Eu passei rímel. E aí eu acho que entrou um negócio no meu olho. E aí junto com isso, essa mesma amiga falou sobre um desafio que tá acontecendo em outubro chamado Inktober. Durante o mês de outubro, todos os dias fazer um desenho de alguma coisa. Então você pode seguir os temas que eles sugerem ou você pode fazer qualquer coisa que você queira. Então eu acabei unindo essas três coisas. E aí isso agora tá cada vez mais parte da minha rotina. Então hoje de manhã, inclusive, eu estava aqui fazendo o meu diário da gratidão. Mas todo dia é diferente. Eu tô tentando fazer formatos diferentes. Esse aqui eu fiz como se fosse uma história em quadrinhos. Esse do lado de cá é um dia que eu tava bem mal. Eu tenho fibromialgia. E desde que a gente voltou do Japão, ela tá bem atacada. Eu tô tendo essas crises, assim, quase todos os dias. Eu sinto dor nos braços, nas pernas, nas costas. Tipo, no corpo inteiro. E aí com isso vem muita fadiga. Vem muito cansaço. Acordo cinco e pouco da manhã. Mas ali, lá pelas oito, às vezes eu tenho que tirar uma soneca. Porque eu já tô exausta. Parece um celular velho que a bateria não aguenta. Que você tem que ficar carregando o tempo todo. Tem fases que eu tô super bem. Aí tem fases que atacam um pouco de novo. Eu me alimentei bem mal no Japão. Eu comia coisa com glúten, com açúcar, todos os dias. A gente tomava cerveja todos os dias. Se não era cerveja, era saquê. E ritmo de férias, né? A gente tava num país novo, curtindo coisas novas. Queria experimentar tudo. E por mais que seja tudo muito legal, muito incrível. Eu acho que agora eu tô meio que pagando a conta disso. Que nesse dia eu tava muito mal. E aí o simples fato de eu desenhar e colocar no papel. Já me deixou um pouquinho mais feliz. No dia seguinte, inclusive desse aqui. Eu fiz um outro desenho. Eu fazendo uma mandala. E o jeito que eu me sinto quando eu faço as mandalas vibracionais. Tive uma experiência muito linda na semana passada. Tem uma cliente minha. Que ela já pediu várias mandalas pra mim. Só pra dar um background, assim. A mandala vibracional, ela não é só um desenho bonito pra você pôr na parede. Ela é uma ferramenta de canalização de energia. Pra você colocar na mandala uma energia que você quer pra trabalhar qualquer área da sua vida. Então eu vou pegar o exemplo dessa minha cliente. Ela já fez mandalas comigo pra trabalhar o amor próprio. Pra trabalhar a área dos relacionamentos. Ou até pra coisas específicas. Por exemplo, eu fiz uma mandala pra ela. Pra ajudar na questão do visto dela. As mandalas vibracionais podem ser feitas pra qualquer situação. Quando eu tô fazendo uma mandala. Que é exatamente o que eu desenhei aqui. Tem todo um preparo que eu faço antes. Pra eu me conectar com a energia da pessoa. Mas eu também recebo ajuda dos meus guias. Dos meus mentores. É muito lindo o que acontece. Enquanto eu tô desenhando. Porque eu vou canalizando o desenho. E eu vou também recebendo mensagens pra pessoa. Então todas as mandalas que eu entrego pro cliente. Eu entrego a mandala. Mas eu entrego também um PDF que vai escrito toda a descrição. De como foi o processo da mandala. O significado das cores. As mensagens que estão ali. Porque tem uma leitura de Feng Shui que é feita também da mandala. E aí eu recebo mensagens intuitivamente. Que é a mensagem que vem pra pessoa. Então eu gravo essas mensagens pra pessoa receber. Como se fosse uma canalização mesmo de mensagem. E aí no dia que eu fiz esse desenho. Ela pediu pra eu fazer uma mandala. Pra ela tatuar no braço dela. E minha nossa senhora. Foi uma das experiências mais lindas que eu já tive. Fazendo uma mandala. Porque no momento que eu tava desenhando. Eu recebi uma mensagem de que aquilo não era só uma mandala. Era um amuleto. Como se fosse um talismã de proteção pra ela. Veio a energia muito forte de Arcanjo Miguel. A mandala também como se ela fosse uma bússola. Pra que toda vez que ela olhasse pra mandala dela. Ela se lembrasse de ser guiada pelo coração. Enfim. Foi uma mensagem muito linda. Foi muito especial. Eu nunca... Eu chorei bastante. Foi tão especial. Que quando eu terminei a mandala. Eu senti tanta gratidão assim. Por poder ter canalizado esse desenho pra ela. Eu terminei de gravar o áudio. E eu comecei a fazer uma oração. Pedindo. Por favor que eu tenha a oportunidade. De fazer isso pra mais pessoas. Ser esse canal. De luz. Através do desenho. Pra mais pessoas. Que eu possa levar esse talismã. Esse amuleto. Pra mais pessoas. Que isso possa assim se espalhar pelo mundo. E eu fiz essa oração em voz alta. A minha voz mudou. A minha voz... Eu não consigo nem... Nem replicar. Eu não consigo nem imitar a voz que eu fiz. Mas tipo, a voz veio diferente assim. E eu falando. E eu sentindo. E eu ouvindo a minha voz diferente. Eu meia... Nossa, que voz é essa? Foi muito doido. Eu tava até com dor de garganta assim. Porque a minha voz ficou muito diferente. Tudo isso pra contar desse desenho. Meu cabelo tá tão cheiroso. Eu fico imaginando se um dia vai existir essa tecnologia. Que da mesma forma que a gente consegue gravar a imagem. Gravar o som. Passar isso pro outro lado da tela. Pra pessoas de outros lugares poderem perceber isso. Com a visão. Com a audição. Eu fico me perguntando se um dia vai acontecer isso com o olfato também. Imagina que legal. A gente pudesse através, né, do vídeo. Além de você tá ouvindo e vendo. Você poder sentir o cheiro também. Isso é muito doido, né? Eu não consigo imaginar como que isso pode ser possível. Mas eu acho que pode ser possível. Deve existir alguma tecnologia aí. Que ainda não chegou na Terra. E é um cheiro que me traz até uma nostalgia. De uma época minha de pré-escola. Cheiro é uma coisa muito doida, né? Porque leva a gente pra lugares e momentos da nossa vida. Que só de sentir o cheiro você é teletransportado na hora. Eu não lembro o que esse cheiro me remete. Mas me lembra a fase de pré-escola. Então eu não sei se era um perfume de alguém. Um cheiro de alguma coisa. Eu não sei o que que era. Mas é um perfume muito gostoso. E que tá me trazendo, assim, um gostosinho no coração. Eu tenho tentado deixar a minha criação de conteúdo mais leve. Sabe? Tentar resgatar um pouco do que era antes. Eu tava falando do slow living, né? Antes de eu ter trocado o microfone. É isso, sabe? É você tá mais presente. Você tá mais conectado. É sair dessa rodinha, né? De hamster. Que você tá sempre fazendo, fazendo, fazendo. E consumindo, consumindo, consumindo. Eu tava falando do Instagram antes, né? Que o Instagram tem afetado muito a minha saúde mental. Tem me deixado muito acelerada. Rodado um pouco a minha criatividade. Porque a gente passa muitas horas ali só rolando, né? Sem abrir esses espaços no nosso dia. Pra desenhar no seu caderno. Eu lembro que no Brasil, assim, às vezes eu abri o Pinterest. E via um projeto, assim, tipo... Ah, como fazer uma flor feita de papel. Esses projetinhos de DIY, sabe? Ou até alguma recente. Então, eu lembro que eu via as coisas assim na internet. E eu colocava em prática. E hoje, no Instagram, você tá só rolando. Você salva muita coisa. Fala, nossa, que legal. Um dia eu vou fazer isso. Mas você nunca faz. Só que eu ainda tô um pouco refém do Instagram. Porque hoje tá sendo a minha maior plataforma de comunicação. Principalmente com os meus alunos e futuros alunos. Então, é onde eu tô divulgando o meu trabalho. É onde eu tô falando das aulas de yoga. Agora que eu lancei o aplicativo. Onde a gente tem lá a plataforma com as aulas de yoga online. É através do Instagram que as pessoas tão me conhecendo. E tão vindo participar das aulas. Eu não sei ainda como estar mais longe do Instagram. E mais perto de coisas que me fazem mais feliz. Porque eu amo criar conteúdo. Tipo, pra mim o problema não é tirar a foto. Fazer o story. Gravar o reels. O que me deixa triste é que essas coisas acabam. Aqui no YouTube, eu tenho vídeos. 2015, 2016 eu comecei um canal aqui. E esses vídeos até hoje, tem gente dando like, comentando. Ou seja, o conteúdo dura pra sempre. E no Instagram, você até pode salvar ali no highlight. Mas depois de 24 horas, aquele conteúdo morreu. E eu sou uma pessoa que eu gosto de compartilhar as coisas que eu aprendo. Quando eu era criança, eu sou 3 anos mais velha que o meu irmão. Eu ia pra escolinha. E eu chegava em casa. Colocava meu irmão junto com um monte de bichinho de pelúcia assim. E eu ensinava pra aquela turma as coisas que eu tinha aprendido na escolinha. Então isso de aprender e compartilhar, aprender e compartilhar é uma coisa que eu gosto de fazer desde pequena. E aí me deixa um pouco triste quando às vezes eu descubro uma coisa legal. Abro stories pra falar, compartilho. Só que as únicas pessoas que vão ver aquilo é a pessoa que calhou de ver aquilo na hora. E decidiu assistir ainda. Ela não decidiu pular o meu story. Sendo que aqui no YouTube é diferente, né? Aqui vai ficar gravado pra sempre. Só que como eu perdi o hábito de gravar, parece que é mais difícil, sabe? Então aí eu acabo não fazendo. E por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui agora. Porque eu tô tentando resgatar isso. Eu quero fazer esse movimento de sair um pouco do Instagram. Não 100%. E eu quero que o meu Instagram seja isso. Eu quero que ele seja o meu diário pra eu compartilhar o que eu quiser. Sem eu ter que ficar pensando, ai, nicho, blá blá blá. Pra isso ser uma extensão, um registro do que que tá acontecendo ali no meu dia a dia. O meu foco seja mais tá aqui no YouTube. E também o meu blog. Porque eu tenho meu blog a minha vida inteira. Eu criei meu blog quando eu tinha 10 anos de idade. Então ele tem sido uma extensão de mim em todas as fases da minha vida. Só que a partir do momento que eu comecei a ir mais pro Instagram, eu fui deixando o blog de lado. Que eu me perdi nessa rodinha do Instagram. Inclusive eu criei um blog novo. Eu reformulei ele. Eu fiz o layout todo novo, assim. Ele tá lindo. Ele tá, sabe? Todo bonitinho. Pronto pra ir pro ar. Só que ele tá sem nenhum post, né? Porque eu fiz ele de novo. Eu tô postergando colocar ele no ar. Eu nem sei dizer o porquê. Eu sei que ele tá pronto. Tipo, é só clicar um botão lá e ele vai. Mas só de falar isso em voz alta e verbalizar, me dá uma purpurina por dentro, assim, de eu querer fazer. E outra coisa que eu quero resgatar é a newsletter. Porque quando eu fiz um detox de Instagram, isso foi no ano passado. Eu fiquei dois meses sem Instagram. Eu percebi que eu assistia mais vídeos no YouTube. Eu tinha mais paciência pra ver os vídeos do YouTube. Ou seja, eu não acelerava o vídeo pra assistir rápido. Eu assistia na velocidade normal. E eu comecei a ler mais newsletters. Resumidamente, eu tô querendo me afastar do Instagram sem sair totalmente. E focar mais no YouTube, no meu blog e na newsletter. E é o que vai me fazer mais feliz. E vai me permitir viver o slow living. Junto com o slow content. É você postar mais devagar. Ou seja, você não tem que fazer dois posts por dia no Instagram sete dias por semana. É um vídeo, talvez, por semana aqui no YouTube. É um post no blog. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui tomando esse chazinho invisível, né? Que não tem mais chá. Deixa aqui no comentário se você ficou até o final. Só pra eu saber se eu não tô falando sozinha. Se eu estiver falando sozinha também não tem problema. Porque eu tô fazendo isso mais por mim. Manter um registro dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Pro meu eu do futuro. Até a próxima. Beijo.